Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo do 20, esqueça tudo, bebê, ó, DJ Ruivo tá aí, ó, yeah, yeah Hoje o menor acordou cedo, concedi de vencer, olha só como é a vida Acordo 4 da matina, vou pro meu corre louco, ninguém vê a minha vida Dona Maria vem me criticando, falo que eu não vou sem nada na vida E olha as piranha vem me criticando, vai ver quando eu passar só de nave do ano Vai implorar pra comer na palma da minha mão, os de verdade eu sei quem são e eu ponto no dedo Vou abrir uma garrafa de Dom Perignon, que é pra comemorar que eu saí do sofrimento Que eu batalhei muito tempo Hoje o menor acordou cedo, concedi de vencer, olha só como é a vida Acordo 4 da matina, vou pro meu corre louco, ninguém vê a minha vida Dona Maria vem me criticando, falo que eu não vou sem nada na vida E olha as piranha vem me criticando, vai ver quando eu passar só de nave do ano Vai implorar pra comer na palma da minha mão, os de verdade eu sei quem são e eu ponto no dedo Vou abrir uma garrafa de Dom Perignon, que é pra comemorar que eu saí do sofrimento Que eu batalhei muito tempo DJ Ruivo, El Fenômeno, o terror dos modinhas Dona Maria vem me criticando, falo que eu não vou sem nada na vida E olha as piranha vem me criticando, vai ver quando eu passar só de nave do ano Vai implorar pra comer na palma da minha mão, os de verdade eu sei quem são e eu ponto no dedo Vou abrir uma garrafa de Dom Perignon, que é pra comemorar que eu saí do sofrimento Que eu batalhei muito tempo Hoje o menor acordou cedo com sede de vencer